Você clicou nesse vídeo, né, que você quer ser assim uma mulher irresistível pra ele, porque provavelmente ele não tá fazendo aquilo que você quer, do jeito que você quer, e você tá na sua razão, não discutiremos aqui. A questão é, a gente procura muito esse tipo de conteúdo, né? A mulher irresistível é aquela, a mulher que o homem não resiste, a mulher que o homem não resiste é a mulher. É a mulher. A frase tinha que terminar aí. E, obviamente, eu não tô falando do homem que tem um compromisso, que tem uma história com alguém comprometida, não tô falando disso. Eu tô falando de relações, eu tô falando de pessoas, tá? Vamos contextualizar o negócio direitinho aqui. O homem não resiste a uma mulher. O homem não resiste a uma boa bunda. Vamos falar a verdade? Vamos falar português claro aqui, porque eu gosto de português claro, né? O homem não resiste a uma boa bunda. Agora, existe uma diferença entre ele não resistir e comê-la e ele não resistir e querer permanecer, tá? E vice-versa. Com a mulher também não é diferente, tá, gente? Porque a carne é fraca para os dois lá. Mas, existe essa diferença de eu querer estar com uma pessoa momentaneamente e eu querer construir uma história, uma vida com essa pessoa. Mas, então, Fernanda, como é que a gente faz para esse homem ficar? Depende. Com o que você tá lidando? Depende. Eu não aguento essas coisas, porque aí o homem, ele vai sempre querer aquele tipo de mulher. Mentira! Isso é mentira. A gente vê tanto conteúdo desse na internet. É mentira. Ah, é porque a mulher que super se valoriza. Tá, mas super se valoriza em que exatamente? Porque a cada cabeça é uma demência. Outro dia eu fiz um vídeo e teve uma pessoa que falou assim, Ah, mas fulana, trai ele pra caramba, mete um monte de chifre e o cara idolatra ela. Cada cabeça uma demência. Tem homem que se sente atraído por mulheres que metem chifre. Tem homem que gosta de ver a própria mulher com o outro na cama. Tem homem que na cabeça dele, para alimentar, de repente, um fetiche, eu não gosto dessa palavra, mas para alimentar algum tipo de pensamento ou desvio que ele tem na cabeça dele, não sabemos, quanto mais parceiros aquela mulher tiver na vida dele, na vida dela, mais ele se sente atraído por aquela mulher. Então, a gente não pode simplesmente colocar as pessoas em caixinhas. Ah, é porque a mulher tem que ser assim para o homem querer. Eu tenho que ser desse jeito para o homem me escolher. Para com isso. Você tem que ser você, do seu jeito. Ah, mas Fernanda, eu acho que eu não... Fernanda, eu não acho que eu sou interessante assim. Bom, então, o teu problema não é nenhum relacionamento com um terceiro. O teu problema é o teu relacionamento com você. O que está errado aí é a tua visão com relação a você, que você acha que você não é boa o suficiente. O que seria boa o suficiente? O que é bom? Então, no passado, tem um pediatra muito conhecido, né, chamado Winnicott. Esse pediatra, ele criou uma teoria da mãe suficientemente boa e do ambiente suficientemente bom. O que seria essa mãe suficientemente boa? É aquela mãe que ela dá ao seu filho aquilo que ele está precisando, nem mais, nem menos. E muitas vezes fazendo esperar, muitas vezes errando, muitas vezes falhando. E na época ele estava sendo entrevistado por uma jornalista, e a jornalista falou assim, então a mãe suficientemente boa é uma mãe comum. E ele falou, é, é uma mãe comum. Agora, a gente tem aquela visão do profissional maravilhoso, high performance. A mulher perfeita, a mulher irresistível, a mulher que atrai todos os homens, a mulher que é escolhida. Será que você não está querendo justamente ser uma pessoa que não existe? Uma perfeição que não existe? Você só precisa ser uma mulher suficientemente boa. E o que isso significa? Uma mulher normal. Uma mulher que tem as suas histórias, uma mulher que tem os seus traumas, tem suas marcas na alma, tem suas frustrações. Uma mulher que já passou por muita coisa, que é gata escaldada, fica com o pé atrás, porque já tomou umas lambadas na vida, né? Uma mulher que tem sonhos, que quer realizá-los, que quer construí-los, de repente, ao lado de alguém. Mas eu não preciso adotar um personagem para isso. Eu não preciso fazer um malabarismo na cama. Aliás, para mim, a coisa sempre foi o papai e mamãe bem simplório. E sempre deu muito certo. Nunca reclamaram, muito pelo contrário. Então, hoje vendem profissionais, hoje vendem mulheres e criam uma ansiedade imensa em vossas cabeças. E o pior não é isso. O pior é que a gente assiste e a gente compra essas ideias. E a gente se maltrata demais. E nisso a gente apaga a nossa luz, a nossa energia vai lá para baixo e a gente fecha os nossos caminhos. Não cai nessa cilada, não. Você só tem que ser você, do seu jeito. Quem quiser, que compre. Quem não quiser, que vá comer no bar. Tenho certeza que vai aparecer uma pessoa que vai olhar para você e vai falar assim É ela. É desse jeitinho que eu quero. Desse jeitinho que eu quero. Comer pão de queijo, doce de leite, caldo de cana. Um beijo. Obrigado. Obrigado.